Gente, eu ainda não consegui dormir não, sabe por quê? Eu sou muito tapado às vezes, velho. Ao mesmo tempo que eu sou muito observador, eu sou muito tapado. A Erika veio o caminho todo parecendo a Coringa. E eu não percebi, meu irmão. Eu filmando o Júnior Motorista que percebeu pelo retrovisor, velho. A boca dela, meu irmão. Você está indo aonde, Manipé? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Cuidado na vida, viu? Beijo. Beijo, Pajon e Vili. Beijo, Júnior. Beijo, Júnior. Vim comer uma pizza daqui com a Ramona velha, que é uma delícia. Doide pra ir embora já, viu, meu irmão? Já tá? É ele já. Ah, vai, Maria. É isso. Ali pra comer uma pizza aqui, encontrei outra brasileira. E aí é a Erika passeando, primeira vez. Primeira vez passeando em Nova York. Eu estou amando. Coisa boa. Feliz. Estamos aqui esperando uma pizza. O boy já chegou ali do lado já, Erika. Do lado. E vocês são da onde, gente? Gente, eu sou de Londrina, Paraná. Ah, estamos aqui passeando. Estamos passeando. E eu sou a sorte de encontrar vocês. Eu queria a sorte de encontrar vocês. Um beijo. E aí, gente, eu sou de Londrina, Paraná, 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 Paraná. Ei, e eu que já quero, ó, vazar. É muito, é muito maluco com o meu, meu limite é uma semana pra tudo, ó. E eu ia pro Canadá, ó. Não é na minha cabeça, né? Não. Eu ia pro Canadá. Mariana foi, é, duas horas daqui, né? Que eu não tinha conhecido o Canadá ainda. Digo, o quê? Canadá, digo, ué, eu vou pra casa. Aí eu vou fazer o quê? Eu fui comprometido pro meu bichinho. Porque meus bichinhos querem rir. Tudo por vocês, viu? Bando de pés. Me dominam, né? É que podem. Povo desse, hein? É? Nem jeito, né? Fazer a casa da barra pra gente ser despedida dessa equipe toda. Dá um beijo, dá um abraço aqui, vem. Vai, vem, vem, vem. Desbestiga, desbestiga. Vem cá, vem cá. Você sente, viu? Ó, vem cá. Olha como eu tô cheiroso, hein? Eita, porra. Tem até mais, é? Tá. Tá cheirinho, tá cheirinho. Meu Deus do céu. Olha a noite como tá linda. Olha a noite. Olha a noite. Ó. Aí a mesma vista que tá ali, é a mesma vista que tá aqui. Ainda? É a mesma. Vem do lado do carro, olha. Em New York. Mas foi bom. Adorei. Deu uma esparecida. Minha cabeça ficou boa. Encontrei muita gente hoje. É porque também fui pra lugares mais turísticos hoje. É cheio de cheio brasileiro. Encontrei muita gente. Graças a Deus. Que bom. Todo lugar do mundo que a gente vai, tem um povo que nos ama. Coisa linda. Hum. É a parte boa. É a parte boa isso aqui. Vamos voltar pra casa, né? Porque o mar também que tem lá na frente de casa é tão bonito quanto isso aqui. Quer dizer, é mais, né? Tem gente perguntando, Carlinhos, dia das mães, vai passar sem a Maria Maia. Ô, gente, eu nem me cobro em relação a isso, ó. Porque, assim, minha mãe, vocês sabem, né? Minha velha é tratada. O dia das mães dela é todo dia. Todo dia. Então, eu não me cobro, não. Tô sempre chegando no cangoto dela. Tô sempre amando ela. De perto, de longe. Minha conexão com ela é... Não tem isso, não. Então, datas comemorativas eu nunca me cobro. Porque todos os dias eu tô lá. Entende? Aumentei foi o salário dela, tá? Vi prendo, pulando. Eu já chego lá pra morder, dar umas mordidas na minha velha. Tava resmungando, né?